E hoje eu convidei o Thiago e a Aninha e nós vamos passar a noite em uma das praias mais perigosas de todo o planeta. Nesse exato momento nós estamos nas Bahamas, onde tem essa praia com essa água maravilhosa. As praias das Bahamas são famosas por terem a maior concentração de tubarão de todo o planeta. Ai amor, ainda bem que a gente vai passar a noite na praia, né? Não no mar. Para Aninha, ninguém vem pra praia e não entra na água. Thiago, exatamente, tem um monte de gente na praia e ninguém no mar. As Bahamas é um lugar perigoso. Aninha, onde tem mato em tubarão, ainda é por isso que eu não vou deixar de entrar. Ai, eu não sei não. Como ainda faltam algumas horas pra descer, cada um de nós vai ter justamente um tempinho pra poder pegar suprimentos e qualquer coisa que a gente queira levar pra esse desafio. Como eu não sei o que eu vou precisar pra passar na noite, eu coloquei tudo na minha casa dentro dessa mochila aqui. Eu nem sei o que tem na real. Só sei que tem muita coisa e tá muito pesado. Pro meu item de sobrevivência, eu decidi levar o chips. Ele é grande e prático, eu posso compartilhar com os meus amigos e ele não precisa ser cozinhado, então é muito prático. Como a gente ia passar a noite na praia, eu decidi pegar uma coisa essencial. Eu comprei simplesmente um kit pra fazer castelinho na areia. Parece simples, mas vai ser muito importante pra me ajudar a passar o tempo. Já tá quase escurecendo. E como vocês podem ver, a praia já tá completamente deserta. Eu marquei de encontrar os meus amigos nesse ponto. Nem tá totalmente de noite ainda, eu já tô morrendo de frio. E aí, gente, vocês estão preparados? É, eu tô um pouco nervosa, e vocês? Ah, eu não tô com medo não. Por enquanto também tô tranquilo. Querendo ou não, o desafio nem começou direito. Geralmente, durante a noite, a gente consegue ver vários animaizinhos que ficam escondidos durante o dia. Então é muito importante eu ficar olhando pro chão o tempo inteiro. Ai, mano. O que foi? O que foi, Aninha? Eu fiz alguma coisa, algum bicho. O quê? Eu não tô enxergando direito. Ilumina aqui, ilumina aqui. O que é isso, Aninha? Ah, eu acho que é tipo grama do mar, né? Grama do mar. Nossa, desse jeito você me assusta, Aninha. Eu assustei também. Como vocês podem ver, o mar tá bem aqui. Olhem o que eu encontrei aqui. Um monte de conchinha que a água traz do mar. Mano, olha que coisa mais linda. Tem vários modelos aqui na areia. Ah, Tiago, acho que a concha é fácil. Eu tenho certeza que eu acho uma mais bonita do que você. Não é tão fácil igual você pensa. Que tal a gente ver quem encontra a melhor concha da noite? Gostei da ideia. A primeira que eu encontrei já é uma concha super rara. Essas aqui, ó, são muito simples. Então, por enquanto, eu vou continuar com essa minha super rara. A gente tem que ficar olhando com muita calma e paciência pro chão. E eu arrisco dizer que as conchas mais bonitas ficam aqui, ó. Aonde a água consegue chegar. Ai, meu pera. De noite pode ter tubarão. Vamos continuar procurando. Olha, olha essas duas, mano, que conchas mais bonitas. Eu vou continuar procurando porque eu tenho certeza que eu vou achar a concha mais bonita desse vídeo. Eu adoro competições, então eu quero ganhar essa. Eu tô olhando cada centímetro dessa praia. Mas tem muita concha, ó, que tá quebrada, que tá pela metade. Eu preciso encontrar a concha perfeita. Eu vou continuar procurando. Olha, eu encontrei essa daqui, ó, que é muito bonita. Porque ela é diferente, ó. Ela é marrom. Essa daqui parece ser mais rara. Essa aqui é a minha concha, essa aqui é a concha da Aninha e essa aqui é a do Thiago. Vocês é que vão decidir qual concha mais bonita. Então deixa aqui nos comentários. A gente decidiu dar uma explorada na praia. Ela é muito diferente de noite do que quando a gente veio aqui de dia. A gente precisa encontrar um lugar estratégico pra caso a gente vá dormir mais tarde. O Thiago, ele gosta de ficar andando na frente com a lanterninha dele. E pelo que eu tô vendo, ele encontrou alguma coisa. O que que foi, Thiago? Isso é um bicho. Cuidado, cuidado, cuidado. O quê? É um bicho, cuidado. Nossa, eu acho que é aquele bicho que infla, sabe? Aquele peixe. É esse, o baiacu, né? É esse. O baiacu? É, cuidado, ele vai inflar. É, cuidado, ele vai inflar. Não, pera, gente. Renato. Isso aqui é só um abacaxi partido. Eu falei que era um abacaxi partido, Aninha. Ah, que delícia, a gente pode comer? Claro que não. Que nojo. Diferente do Thiago que se assustou com uma fruta. Olha só o que eu encontrei ali, gente. É um caranguejinho. Olha só que coisa mais linda. Gente, vem cá, vem cá. O quê? Olha isso daqui, ó. O que que é isso? É um colete salva-vidas. Será que alguém entrou no mar? Um colete salva-vidas no meio da areia do nada? É, a maré subiu. Ela pode ter trazido ele. Não sei. Agora eu fiquei na dúvida. Será que alguma pessoa que tava no mar e precisa de ajuda? Eu não sei, não. Se alguém precisar de ajuda, eu tenho dor dessa pessoa. Porque esse é o mar mais perigoso que existe. Eu vou deixar esse colete exatamente aonde a Aninha achou. Porque como ele não é meu, o dono pode acabar aparecendo. Continuando a nossa caminhada na praia, a gente acabou de achar mais uma coisa. Dessa vez, um baldinho de fazer castelinho na areia. A gente tá encontrando várias coisas esquecidas na praia. Isso aqui é a cadeira do salva-vidas que durante o dia fica monitorando as pessoas na água. Como tá de noite, não tem ninguém aqui. Ou seja, não é uma boa ideia entrar na água essa hora, né? A Aninha tem razão. Mano, e olha um tanto de óculos perdido aqui. Aninha, inclusive, toma isso aqui de presente pra você. Eu amei. Ou seja, além do salva-vidas, ele deve deixar todos os pertences esquecidos aqui na cadeira, sabe? Pra quem perder, tem onde buscar. Outra coisa interessante dessa cadeira é que a cadeira do salva-vidas tem uma roda. Só que é uma espécie de roda-balão. Olha isso, mano. Parece que esse aqui é um cantinho onde o salva-vidas cola com todas as espreguiçadeiras empilhadas. E esse lugar pode ser extremamente útil. Querendo ou não, daqui a pouquinho a gente precisa procurar algum abrigo pra passar a noite. Quanto mais tarde fica, mais esse lugar fica frio. Acabei de avistar outra coisa, gente. Parece que lá do de cá tem um pouco de mato. E ali em cima parece ter um ponto principal do salva-vidas. Como tá de noite, eu acho que não vai ter ninguém lá. E eu acho que pode ser um bom lugar pra gente explorar. Ai, amor, não sei não. Vai que tem algum alarme e um segurança vem até a gente? Claro que não, Aninha. A gente tá na praia e tá de madrugada. Eu sempre quis ver esses lugares onde o salva-vidas fica. Ai, mano, no início eu tava de boa, mas agora tô começando a ficar com medo. Pelo visto a gente tem que subir numa escada pra poder chegar no topo. É uma cabana abandonada. Olha só o estado desse lugar, galera. Parece que nenhum salva-vidas vem aqui há anos. Mano, eu tô com medo. É, sei lá, eu volto pra gente meter o pé daqui. Eu acho que antes a gente ia embora, a gente tinha que dar uma explorada. Porque vai que a gente encontra alguma coisa de valor aqui. Ai, vocês podem procurar, mas eu tô fora. Não tem nada de valor aqui, não. No máximo que você vai achar uma latinha, vambora. Olha o estado dessa cadeira, mano. Embaixo tem também um pano todo rasgado. Pelo visto que tem também várias outras cadeiras abandonadas. Algumas latinhas e garrafinhas jogadas fora. E a mesa de trabalho completamente destruída pelo tempo. E eu também tô começando a ficar com medo. Eu não quero ficar aqui sozinho, não. Gente, tá muito de madrugada já. E eu não sei vocês, mas eu tô morrendo de frio. Eu acho que o mais inteligente é a gente focar em encontrar um lugar pra gente realmente passar a noite. Eu, inclusive, amor, tinha encontrado umas espreguiçadeiras. E pode ser uma boa ideia. Ai, eu não sei não. Espreguiçadeira não tem teto. Vai que chove durante a noite. Nas Bahamas vive mudando o tempo, sabe? Ai, pior que a Aninha tem razão. Então vamos continuar caminhando pra ver se a gente encontra algum lugar que tenha um teto tampado. Nós encontramos mais coisas tampadas do sal à vidas. E encontramos uma espécie de tenda. Não tem absolutamente nada aqui dentro, mas pelo menos tem um teto. Eu achei aqui ótimo. Já tá até mais quentinho. Inclusive, andar desse tanto me deu muita fome. E comida é uma das poucas coisas que eu não trouxe nesse mochilão meu. Nossa, Aninha, podia tanto dividir seus chips, hein? Sim, eu escolhi os chips justamente pensando nisso. Eu tava sonhando com esse aqui. Tem um pouco? Era o que eu precisava. Acabou. Eu acho que é melhor dormir, né? A gente já explorou bastante. Eu gostei da ideia. Boa noite, gente. Que isso, gente. Só para a gente tá brincando. A noite só tá começando. Eu, inclusive, trouxe um baldinho pra fazer um castelinho de areia e eu ainda não fiz. Mano, pelo amor de Deus. Tá de noite. Você não vai conseguir fazer um castelinho agora. Claro que vou, Thiago. O que não dá é pra dormir sem pelo menos tentar fazer um castelinho. Eu trouxe esse item, escolhi com carinho e eu quero fazer um castelinho de noite. Ai, pode ir, amor. Eu fico aqui. Eu trouxe o baldinho e achei que todo mundo ia querer fazer um castelinho de noite. Mas, pelo visto, eu vou ter que fazer um castelinho sozinho. Tô indo mais pra perto do mar porque eu preciso de areia molhada pra conseguir fazer um castelinho decente. Encontrei o lugar perfeito. E a primeira coisa que eu vou fazer, ó, vai ser uma espécie de buraco pra proteger o meu castelinho. Tô finalizando agora os buracos em volta e pronto. Isso aqui em volta vai ser a proteção e aqui no meio vai ser a grande torre do meu castelo. Vou agora pegar meu baldinho e vou encher ele com um pouquinho de areia e vou molhar um pouquinho essa areia com a água do mar. Vem, ondinha, vem. Pronto. Isso aqui, ó, já é o suficiente. Vamos deixar essa areia aqui molhada bem compacta. E agora, olha só, 3, 2, 1 e... Voilá! Preciso agora de mais areia molhada. Essa estratégia agora eu usava muito na minha infância. Com muita água do mar eu vou colocar um pouquinho de areia aqui dentro. E essa areia eu vou usar pra fazer as tuas. Olha o efeito que dá, presta atenção. Sinceramente, o meu castelinho não tá ficando tão bonito. Eu acho que eu vou precisar de mais água. O complicado de pegar água no mar essa hora é que eu não consigo enxergar nada direito. Olha as ondas, mano. Deixa eu... Ei, pera. O que é isso? A onda do mar me trouxe esse mini barquinho. E dentro desse mini barquinho parece que tem um papelzinho. Isso aqui é um bilhete escrito. Socorro! Estou preso em uma ilha deserta. Minhas coordenadas. E um número aqui embaixo. Pera. Nós encontramos um colete de salvidas. E agora, um barquinho com esse bilhete? Realmente tiver alguma pessoa presa em uma ilha deserta aí? Ela realmente colocou esse barquinho no meio do oceano com esse bilhete? Na esperança de alguém ajudar? Gente, acorda. Olha só. Eu encontrei esse bilhete aqui em um barquinho flutuando. Quem mandou isso? Ah, isso aqui com certeza é mentira. Claro que não, Anny. Tá as coordenadas aqui. A gente encontrou simplesmente um colete de salvidas. Tem alguém que pode estar no meio de perdida precisando de ajuda. E nós encontramos o barquinho. Nós encontramos o recado. A gente tem que ajudar essa pessoa. Você tá querendo entrar no meio do oceano, mais perigoso do mundo, de madrugada, pra encontrar uma pessoa que você nem sabe se existe? A gente não tem nada pra entrar no meio do mar. Se eu tivesse pelo menos um barco, eu até entrava pra tentar salvar essa pessoa. Eu tenho barco. E tá na minha mochila. Eu trouxe na minha mochila esse barco aqui. Eu vou encher ele e ele é o barco que o Enaldinho precisa. Pronto. O barco tá cheio. Mas você tem certeza que você vai fazer isso, Enaldo? Por favor, não faz isso, não. Tem uma pessoa em perigo em alto mar e eu me sinto responsável em resgatá-la. Vou levar comigo apenas o bote e essa lanterna pra me guiar. Enaldo, por favor, volta aqui. Isso não é uma boa ideia. Isso vai derrubar. Uma coisa, Aninha. Tem alguém precisando de mim. Tá, mas a gente vai de manhã junto. Mas de noite, não. Você não vai, Enaldo. Tem tubarão nessa água. Ah, quer saber de uma coisa? Quer entrar? Então entra. Chega. Eu vou entrar nesse mar mesmo de madrugada pra salvar essa pessoa. Eu vou colocar o bote bem aqui. Vou entrar dentro dele. O mar tá muito forte. Eu não sei a profundidade que eu já tô do mar. Eu tô perdendo ele de vista. Enaldo, volta. Você tá indo muito pro fundo. Tá entrando muita água no meu barquinho. Tá tudo muito escuro. Enaldo, eu não tô te vendo. É pra ficar só aqui no raso. Deixa eu remar. Seu barquinho vai acabar virando. Ah, consegui. Consegui voltar pro raso. Eu não devia ter entrado no mar com esse bote. Se eu ficasse mais um pouquinho no mar, com certeza as correntezas eu me levaria. E eu não ia conseguir sair do fundo de jeito nenhum. Vocês tinham razão. Isso que eu fiz foi extremamente irresponsável e muito perigoso. Eu não consegui ver nada a não ser a imensidão do mar e as ondas começaram a bater. Eu senti até que meu bote ia virar. Bom que eu avisei, né? Mas ainda bem que você tá seguro. Eu te avisei. Eu pesquisei essas coordenadas e essa ilha nem existe. Pera, não existe? Eu arrisquei a minha vida. Entrei em alto mar de madrugada pra ser alguma pessoa fazendo uma gracinha. Ai, como é que eu não pensei nisso antes? Com certeza deve ter sido alguma criança que colocou esse barquinho pra fazer graça com alguém. Vamos voltar pro nosso abrigo. Bom, gente. Já que a coordenada não existe, eu acho que a gente pode acalmar então. A Ninha tinha razão e acho melhor a gente dormir. É, depois de você ter feito essa loucura, o melhor que a gente faz é dormir mesmo. A noite foi muito longa. A gente merece. Vamos tentar pelo menos concluir esse desafio de passar a noite na praia. Eu só quero dormir e acabar logo esse desafio. Já tá claro. Tiago, acorda. Acorda. Pizza. Pizza. Já é de manhã. Como assim, mano? A gente conseguiu. Bom dia. Amanheceu? A gente conseguiu. Sinceramente, esse foi um dos vídeos de passar a noite mais difíceis da história do canal. E olha isso, gente. Tá tão cedo que não tem absolutamente ninguém na praia. Dá pra ver na areia que tem as pegadas aqui de algum bicho que ficou nadando aqui durante a noite. E não é de humano. Enfim, nós conseguimos. E esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal. E aí E aí E aí Tchau, tchau.